Fui à emergência de um hospital Levando um amigo que passava mal E teve que ficar na enfermaria Na aplicação do medicamento Começou o meu maior sofrimento Vendo a enfermeira e o que ela fazia Pegava a seringa com tanto carinho Procurava a veia bem devagarinho Nenhuma furada perdida ela deu Desejei servir com aquela seringa Me escondei com cara de que bebeu o pinga Por que que o doente, meu Deus, não sou eu? Desejei servir com aquela seringa Me escondei com cara de que bebeu o pinga Por que que o doente, meu Deus, não sou eu? Aquela enfermeira que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo que ele fez ficar Doente de vontade de ficar doente Aquela enfermeira que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo que ele fez ficar Doente de vontade de ficar doente Se era comprimido, botava na boca Aí eu pensava de cabeça longa Mas as comidas ela fizesse assim Tudo ela fazia delicadamente E me deixava doido pra ficar doente Somente pra vê-la cuidando de mim Eu de tanto olhava quase os olhos secos Porque se escondia naquele jaleiro Vai ficar comigo para a vida inteira O meu amigo nunca mais adoeceu Tá ferendo a vida e até hoje eu Estou apaixonado pela enfermeira O meu amigo nunca mais adoeceu Tá ferendo a vida e até hoje eu Não penso em outra coisa só na enfermeira Aquela enfermeira que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo que ele fez ficar Doente de vontade de ficar doente Aquela enfermeira que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo que ele fez ficar Doente de vontade de ficar doente